No nosso palco já está a Patrícia Ribeiro. Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho-me dado a sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço, um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei em detalhe Aprendi a ganhar Loteria do amor Loteria do amor É a minha loteria Loteria do amor Essa é a minha loteria Loteria do amor É a minha loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho-me dado a sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço, um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei em detalhe Aprendi a ganhar Aprendi a ganhar Amor Loteria do 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 amor полizida do amor Petrícia, por onde é que tu tens andado e por onde é que vais andar? Vem é um verão quente, não é? É, olha, sim, realmente o disco saiu agora muito recentemente com este tema, Lotaria do Amor produzido pelo nosso querido José Félix que está a correr muito bem a promoção as pessoas têm aceitado muito bem este disco, porque é um disco para contrariar esta crise é um disco muito positivo muito alegres e então está a correr muito bem e as pessoas podem ver onde é que eu vou estar através do meu site pessoal www.patriciaribeiro.net através do Facebook, cantora Patrícia Ribeiro vai ser maravilhoso pois vai, não vais ter mãos a medir é verdade queres apresentar rapidamente quem te acompanha sim, olha, aqui esta menina que tem o mesmo nome que eu Patrícia pode ser tudo seguido espera aí que eu vou lá a Raquel e o Renato um aplauso para todos, ora muito bem Patrícia, até já, muito obrigada é um bom prazer te ver, está bem? obrigada